Bom, a primeira coisa que eu preciso é encontrar tempo. Encontrar tempo. Vamos encontrar tempo para poder estudar. E aí, cara, quando a gente está nessa situação, a gente precisa começar a fazer sacrifícios. E essa é outra questão muito importante. É tudo uma questão de troca. Se eu não estou tendo tempo, eu preciso... É porque o meu tempo está ocupado com alguma coisa. Então, eu preciso trocar com alguma das coisas que eu faço por outra que vai dar tempo para poder estudar. Vou precisar encaixar o estudo na minha vida. E naquele momento, eu não tinha tempo. Aí, quando você pensa assim, você tem que começar assim. Eu preciso rever a minha rotina. Eu preciso rever a minha rotina. Então, o que eu posso eliminar da minha rotina? Ah, vou eliminar o trabalho. Bom, trabalho eu não posso. porque como é que eu vou investir no concurso? Eu ganho pouco já. Meus pais não tinham condição de me ajudar. Sempre foi uma família muito humilde, né? Então, eu falei, pô, não tem. Eu tenho que me virar aqui. Me virar com o que eu tenho. Então, peraí. Então, eu não vou abrir mão do trabalho. Trabalho, deixa eu ver. Não vou abrir mão do trabalho. Mas, então, eu vou abrir mão da faculdade. Eu vou abrir mão da faculdade. Porque não é essa faculdade que eu quero fazer mesmo. Porque não é essa faculdade que eu quero fazer mesmo. Eu vou fazer faculdade de matemática, né? Tinha terminado o segundo ano na Universidade Estadual de Goiás. E eu falei, bom, então eu vou abrir mão da faculdade. Porque aí eu tenho a parte da noite para poder estudar. Tenho a parte da noite para poder estudar. E aí, eu já tinha todo o meu projeto bolado na minha mente, né? Vou abrir mão da faculdade. E aí, eu vou trabalhar, continuo trabalhando de dia. Pego uns... Para aumentar o dinheiro, né? Às vezes, eu pego uns trabalhos extras aqui para poder fazer. Na época, eu trabalhava na Secretaria de Educação. Dava aula para professores sobre como dar aula de matemática. O salário era salário de professor de cidade interior, né? Que era ficar com um salário mínimo. Mas eu sabia. Na época, eu já tinha feito curso de desenvolvedor web, web designer, web designer. Então, eu comecei a fazer trabalho extra para também juntar uma graninha, né? Aumentar a minha renda aqui para poder também ter grana, para poder investir mais no concurso. Poder investir. Então, eu comecei a construir isso. Isso aí, eu já bolei todo o projeto na minha mente. Como é que eu vou conseguir mais grana? Como é que eu vou ter tempo para poder estudar? E aí, uma das questões foi muito legal com relação a isso aqui. Porque quando as pessoas me perguntavam, né? Assim, tá, mas... Você vai abrimando a faculdade? Né? Porque, assim, passar uma faculdade estadual, uma universidade estadual, não é moleza. Passar uma faculdade pública, não é moleza. Então, eu lembro que, na época, acho que foi 14 por vaga, né? Passei em terceiro, com a nota do objetivo, passei em segundo lugar no vestibular, e aí, tá ali. Vou abrir mão. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Então, se você... O que acontece com a maioria das pessoas é o seguinte. Elas querem atingir o objetivo, sabe? Elas querem atingir o objetivo, mas elas não querem abrir mão de nada do que elas têm hoje. De nada. O meu exemplo aqui foi abrir mão da faculdade. Não só abrir mão da faculdade, né? Abrir mão da faculdade. Abrir mão do lazer, né? Abrir mão do lazer. Então, no final de semana, durante a semana, não tem mais sair com os amigos, não tem mais nada. Eu vou ficar focado aqui, estudando. Eu vou estudar. Eu quero passar o mais rápido. Não sabia, na minha mente, eu não tinha a mínima noção do que era mais rápido. Eu falei, eu vou focar aqui para poder passar o mais rápido. Quero passar logo. Não vou ficar dois, três, quatro anos aqui estudando. Vamos lá, eu quero passar rápido. Então, a maioria das pessoas, elas não fazem isso. Elas não querem. Elas querem atingir um objetivo sem abrir mão de nada. É a mesma coisa. Você fala assim, eu quero... Eu quero emagrecer e eu quero ter um corpo lindo ali. Ok. É muito bonito pensar nisso. Mas você tem que estar disposto a abrir mão. Pô, eu vou abrir mão de comer o que eu gosto. Não é porque, ai, nossa, eu adoro comer. Você abre mão disso, né? Eu abro mão. Abro mão. Ah, mas eu sou desorganizado. Abro mão de ser desorganizado também. Quando eu falo abro mão, de comportamentos. De tudo. Abro mão do que for necessário para você abrir mão. Porque é uma troca. Quanto mais você está abrindo mão aí da tua vida, mais você está liberando espaço para poder atingir um objetivo novo. Estão sacando isso aqui? E aí que é um fator fundamental. Então, quando você está... O que são as desculpas? Entenda o que é a desculpa. É o apego a coisas que você não quer abrir mão. A desculpa é uma forma de você se manter na tua zona de conforto e não assumir a responsabilidade. Sabe? Então, a gente precisa ficar... Vou abrir mão da faculdade. Vou abrir mão do lazer. O que for possível, eu vou focar nisso aqui. Abre mão. Se você está com essas desculpas, financeira, tempo, o que for que seja, você tem as outras desculpas também, que é as desculpas de comportamento. Ah, eu não sou assim. Eu não sou planejado. Eu não tenho organização. Eu não tenho foco. Eu não tenho inteligência. Eu não tenho capacidade. Tudo isso é desculpa também. Tudo isso é desculpa. 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 Obrigado.